Pergunto como presidente do Instituto, Fundação Biblioteca Nacional, Sueli está? Sim, aqui estou. Oi, Sueli. Boa tarde a todos. Fulnarte, Luísa está aí? Luísa presente. Obrigado, Luísa. Fundação Palmares, Agrieli. Presente? Presente, boa tarde. Claro. Casa de Rui. Casa de Rui, alguém na Casa de Rui? Não. Ansine, Tiago Massa, está aí? Presente? Ansine? Não. Está bom também, não? Vai botar essa presença. Ibram, a Ásia está aí? Não, mas a Rafaela está. A Rafaela que está aí, a Ásia está cadastra. Eu estou representando o Ásia. E, Flávio, você tem que... Desirê e Clara? Clara, estou aqui. Claro. Muito obrigado, Amir. Desirê não, né? Não. Alguém do fórum de secretários? Fabrício? Quem não? As bancadas. Empresariado. Marcelo Demetrios, presente? Estou aqui, secretário. Obrigado, Marcelo. Ana Paula, ausente, né? Não, estou presente. Presente. Olá, secretário. Estou aqui, presente. Ana Paula, presente. Não vou considerar aqui o riscado, não. Obrigado, Ana Paula. Benediana, presente? Boa tarde, presente. Articênicas. Daniela Francine, presente? Presente. Getúlio Henrique? Getúlio, não. Maria Vilca, Vilca Loma, está aí? Está roqueira. Vilca, ok? Ela está roca, mas ela está presente. Sei mais, secretário, mas ela está presente. Obrigado, Pedro. Fica caladinha aí. Humanidades, Márcio Teixeira, do Pinabá. Presente. Maris Imacen. Presente. Cláudia Vernet. Presente. Presente, Anil. Obrigada, os três. Patrimônio, Evita Braga. Presente. Fabiano de Mello. Fabiano, presente? Alessandra Carvalho, presente? Alessandra Carvalho, presente? Não. Alessandra está aí. É. Falei, então, agora. Alessandra. Alessandra está sem áudio, eu acho, secretário. Gerol? Presente. Tá. Presente? Então, pessoal, Josiane Honório. Josiane Osório, secretário. Osório, desculpa. Presente. Rafael de Freitas. Presente, secretário. Música. Sandra Regina. Presente, secretário. Cássio Henrique. Presente, secretário. Wesley Caio. Wesley? Wesley. Wesley Osório. Tardes visuais. Rosa Maria. Boa tarde. Estou presente, secretário. Carlos Carvalho. Boa tarde, presidente, secretário. Juliana Chupuru. Boa tarde, presente. Ótimo. Então, temos fora o suficiente. Aqui, pelo Ministério da Cultura. O Ju presente, Osíris Vales Pelanda. Pela Serfim Contessi. Presente. Vicente, presente. Érica, presente. Senhor Valdez, presente. Juliana, presente. Viziane, não, né? Não. Viziane, ausente. Pela Sábia, Luiz e Patrícia. As duas aqui conosco. E da Fundação Braternacional, o nosso querido Paulo, como o BNL, está aí, o Paulo? Está. Está. Está, estou vendo. Presente, secretário. Boa tarde a todos. Está. Então, vamos iniciar a nossa plenária. Tem alguns avisos? Está. O Fabiano está entrando na reunião. Só aviso, Fabiano. Vou te cadastrando como votante. A gente já falou aqui pelo assunto. Bom, no meio a virgem que a gente quer dar, a gente está fazendo aí já uma aproximação com o terceiro integrante da cadeira do audiovisual. Foi indicado lá pela secretaria do audiovisual, a Joelma, né? Ela passou esse nome para a gente, Kamikiá e Zedige. É isso? Não sei se se fala assim. É. Porque eu não pergunto. O nome dele é complicado. Kamikiá. É Kamikiá. Você já falou? Kamikiá. Zedige. Representando também os povos indígenas. A ministra fez questão dessa vaga permanecer com os povos indígenas. A gente estava negociando com alguns nomes. Alguns nomes foram indicados pela Juliana, outros pela SAB. Passamos pela SAB. A SAB fez contato. Eu fiz, principalmente, contato com o Kamikiá. Ele já está em processo. Aceitou, em princípio, mas a gente precisa pegar a documentação dele. A Erika já está providenciando isso. Se tudo der certo, a gente já terá o Kamikiá na nossa reunião de Natal. Vamos tomar posse lá. Vamos tentar ter que tomar posse na própria reunião itinerante lá em Natal. E aí a gente inicia os avisos sobre itinerância de Natal. Vamos fazer a primeira itinerância da Quilique, depois de tanto tempo. Tinha sido suspendida essa itinerância. Estamos fazendo uma programação muito interessante lá em Natal. E eu vou pedir à Erika para apresentar para vocês a nossa proposta de agenda lá em Natal. Algumas coisas estão para confirmar, mas só para vocês terem ideia do que nos espera lá em Natal. Uma quantidade bastante grande de atividades. A Erika vai compartilhar com vocês e vai apresentar para vocês essa proposta de agenda que está sendo negociada com a Secretaria de Cultura do Estado. A gente sempre irá para as itinerâncias com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado. E a programação é feita conjuntamente. Nesse mesmo, da mesma cidade, nós vamos aproveitar e fazer a reunião com os proponentes que a gente tem feito em várias capitais que Natal ainda não fizemos. Vamos fazer agora na terça-feira, eu acho, né? É um pouco... Terça-feira nós estamos fazendo em Curitiba. Quarta-feira vamos fazer esse encontro com proponentes em Curitiba, mais uma cidade que a gente está conseguindo ir. Depois de Curitiba, só Natal. Vai fazer Natal junto com a Itinerância. Fala, Erika, por favor. Então, pessoal, vamos projetar aqui. Essa é a programação inicial. O primeiro dia, as passagens vão ser emitidas para todo mundo chegar. No dia 16, dado que o nosso convite, 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 o nosso convite antes. E até porque, no dia 17, que é no sexto-feira, a gente já começa as atividades às 9 horas da manhã. Então, nós temos projetado aí a programação do dia 17, que é o Fórum Nacional de Científico e Cultura. Nós vamos começar às 9 horas com uma atividade artística. Na sequência, a abertura desse evento com a mesa de autoridades, com a presença de secretários executivos do NINC, secretária Newton e as autoridades locais e do Estado. Na sequência, entra essa pauta que o Newton comentou, que é os diálogos com o setor cultural, que tem feito o Rosal do Brasil. E a gente vai já fazer em Natal, na ocasião do Fórum. Então, nós teremos, nesse momento, a palestra do NINC sobre incentivo fiscal e a palestra da diretoria do Fomento Direto, com a Tereza Oliveira, a nossa diretora do Fomento Direto, que vai falar sobre essa palestra também. Também vamos franquear esse momento com um momento para um representante do Estado trazer suas palcas. Tudo isso até o meio-dia e 20, por volta. Sim. Então, Andressa, não é outro dia. É? A gente fez uma divisão, não é, Andressa? É. Eu tenho muito problema. É. Aí, então... É. Aí, intervalozinho para o almoço e, no retorno, a gente vai fazer uns encontros setoriais. E já é uma praxe das itinerâncias, né? Nós dividimos em grupos, de acordo com as temáticas, né? No caso, a gente vai juntar artes cênicas e visuais por conta da pauta, se é uma pauta da oficina arte também, né? E por conta da dimensão também, do dimensionamento das equipes. Então, nesse local, a gente vai dividir uns sábados. Aí, vai se reunir a bancada das artes cênicas e das visuais. O diretor da DC vai acompanhar esse momento, junto com a Luísa. É Luísa. Querida? E aí... Deixa eu fazer uma sugestão aqui. Como essa agenda está em construção, Érica, você colocou ali de 14h30 a 18h16, né? 16h30. É porque eu lembro aqui, nas clínicas que nós fazíamos, a gente, antes do setorial, eu me lembro agora, a gente fazia uma reunião com todo mundo, mas depois saí para as salas. A gente explicava, lembra, a gente fazia uma... É. Então, porque como agora o encontro da manhã está de frente da tarde, tem o almoço do meio, eu acho que aí, no início do encontro setoriais, a gente tem que ter um momento com todo a reunir. Até para que a gente apresente os membros da equipe para todos. Ah, tá bom. Lembra que a gente fazia essa apresentação e depois a gente saía para as salas. A gente explicava a dinâmica, como ia acontecer com todo mundo. Então, vamos ter que explicar sala a sala. A gente apresentava uma dinâmica, quando o auditório maior, depois dessa explicação, a gente dividia cada pessoa com a sua linguagem. Tá ótimo. Tá ok? Eu acho que é mais produtivo. Então, já... Depois do almoço, todo mundo volta para o auditório maior, lá a gente divide os grupos. Então, a gente vai ter um grupo de cênicas e visuais, um do audiovisual, com a turma da sala acompanhando, e a turma da música em outra sala. Em todas essas salas, sempre as bancadas. Aqui, o centro de visual, por conta de espaço, de distribuição de pessoas, e a pauta da visual, da cênica da roda da FUNARTE, a gente consegue concentrar essas duas. Só que a gente dividiu a música, porque cênicas e música não dão certo, porque é muita gente. Então, a música tem um coro sempre elevado, aí destacamos a música para uma outra sala. A gente vai ter o Eficiente, provavelmente vai estar acompanhando essa sala, e a gente vai decidir a sala da humanidade e a do patrimônio. Então, a gente vai dividir em grupos temáticos. A articulação será feita pela Sepúlte, a gente vai fazer uma divulgação bacana no meio do Sariq, porque tem bastante gente, a gente pretende convidar os estados próximos também, o Conselho de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, então a gente vai ter um volume interessante de produtores culturais e artistas participando desse momento. O interessante desse momento é que é uma esputa que a gente vai fazer. Então, é uma troca de experiências e uma esputa. A ideia é que a gente se apresente, coloque as nossas experiências à disposição dos participantes, e a gente ouça quais são as dificuldades que a gente tem com relação ao incentivo. O foco é o incentivo, mas nada impede que a gente debata as faltas do setor, sendo que o foco inicial é o incentivo fiscal. Geralmente, as faltas derivam, e acabam abrangendo outras questões. Mas aí é uma coisa da gente debater as experiências que cada um tem, trazer para incrementar o profissional da produção cultural, para auxiliar o a melhorar os seus projetos, para melhorar a sua atuação. Então, essa é a dinâmica desses encontros. É um bate-papo bem solto, porque é muito importantíssimo. Então, pode passar para o segundo. No segundo dia, esse é um dia bem agitado também, porque a gente faz visitas técnicas, temos um porto empresariado, então, tem uma série de atividades. Tudo isso a gente ainda vai confirmar na nossa itinerância, na nossa... É um preparatório para a itinerância, né? E a videojogos, estamos falando no domingo, no domingo mesmo, a gente já vai reunir com a equipe da Supermedia de Ventura, e na segunda e na terça, a gente vai fazer as visitas e firmar essa falta. A proposta inicial é a gente sair do hotel às nove horas da manhã e já vai fazer a primeira visita, que já está pré-definida, que é a Casa da Ribeira, que é um espaço cultural que tem ao longo dos anos submetendo projetos a lei rolê, tem alguns projetos aprovados e tem um projeto que está em execução agora na Carta Cinta. Então, a gente vai visitar esse espaço. Um espaço bem interessante, e muito dinâmico, tem muitas atividades lá, assim, no período, né? Estamos prospectando a segunda visita técnica, que provavelmente vai ser uma sugestão da Secretaria de Cultura, né? Paralelo a isso, enquanto a gente estiver na visita, vai estar acontecendo uma oficina do Sariq, uma oficina sobre a discussão normativa, o diretor Odissi, e o Vicente. E o Vicente, não, não, não vai fazer a parte do Sariq, que é, eles vêm com uma discussão sobre isso aí, abonês, com uma discussão que não gostas, tirando dúvidas sobre o sentimento do Sariq, e o Odissi, perdão, vai escorrer sobre a instrução normativa. Essa é, isso é um desmembramento da pauta que o Odissi trazia lá fora, o Odissi fala da parte do decreto, né, da lei do incentivo, do formato direto e direto, e o Odissi lembrou no detalhe técnico da instrução normativa. Então, em Natal, a gente, dado o tempo, a gente vai dividir isso, e aí a gente vai ter uma oficina nesse segundo dia, enquanto a gente está fazendo a visita. A depender da visita, se for para um lugar distante ou não, a gente só faz duas, ou se a gente conseguir definir espaços próximos ali dentro, na capital mesmo, a gente faz três visitas. Se não for possível fazer as três visitas, a gente tem duas opções, ou volta para a reunião da Quimique à tarde para concluir análise de projetos, o que eu acho que não vai acontecer, mas a gente pode cair sobre isso, e também vai ter um encontro com o empresariado, um encontro com o setor contábil e o empresariado local. Para isso, a gente vai acionar a Fê Comércio, a Federação da Indústria, e todos esses parceiros, a Associação dos Contradores, o novo contador que vai dizer onde o seu cliente vai pôr o dinheiro, o quanto precisa estar com o circuito, bem convencido. Então, a gente faz um encontro com o empresariado que o Guilherme se tocam, a gente vai estar com uma agenda mais tranquila nesse momento da tarde, então, aquele que pode acompanhar esse encontro ou a gente pode desenvolver uma terceira atividade. Tudo isso no dia 18. E no dia 19, aí a gente tem a nossa pauta tradicional, que é a análise dos projetos no período da manhã e no período da tarde da sessão plenária. A recomendação, aliás, a orientação e a determinação para essa atividade é que a gente já chegue com os projetos analisados, para que a gente fique livre para fazer as atividades sem problema nenhum. Então, todo mundo já... E aí, para isso, a gente vai pautar mais antecedência, né? Então, vai entrar projeto de última hora para que a gente possa cumprir essa agenda. É até possível que entre um projeto ou outro, mas, para isso, a gente vai ter uma manhã inteira para fazer esse fechamento. E aí, das 14h às 19h, a nossa sessão plenária e, senão, a nossa atividade da itinerância. Primeira itinerância, depois desse recome daqui. Ah, outra coisa, nós já encaminhamos pedido de informações para a gente montar o seu horário de viagem, né? Até amanhã o prazo. Então, eu peço a todos que respondam os e-mails, o e-mail do Diogo mais rápido possível para a gente adiantar essa questão das passagens. E o outro mercado é que, como a gente já pega o conhecimento das vinculadas, né? E, eu estava repassando a todos, né? Cada unidade remite o seu bilhete, né? Então, as alunas do seu bilhete, já sabe o seu bilhete, as vinculadas fazemos o seu bilhete. Mas eu tenho algum recado de ouvir quando eu sei, por exemplo, eu vou... 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 Eu vou passar a palavra para o Nilton e aí é isso. Eu vou passar a palavra para o Nilton. Bom, antes da gente começar a análise dos projetos, eu vou formular a palavra a quem realmente quiser fazer alguma opcional e assuntos que não é da plenária. Quer dizer, não é da nossa projetada. A Cláudia já pediu a fala. Quem quiser falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida com relação ao que foi dito até agora, levando a mãozinha do sistema, a gente ir franqueando a palavra para quem se interessar. Cláudia, por favor. Bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia, não? Boa tarde. Então, é a minha primeira plenária virtual. Estou aqui curtindo cada momento e pensando que naturalmente, como era de se esperar, eu estou muito focada no tema da acessibilidade comunicacional, que é a minha especialidade mais do que a física e na atitudinal também, que é algo que eu me dedico, a observar e ler os projetos que chegam para a admissibilidade e para a análise da já com o Pronac, né? E está muito claro para mim que nós estamos enfrentando realmente uma fase de transição, porque a junção normativa avançou muito na obrigatoriedade de acessibilidade, mas falta muito conhecimento técnico da parte dos proponentes e eu imagino como deve ser difícil também para os pareceristas e responsáveis pelo Pronac darem conta de uma acessibilidade tão ampla e necessária. O que eu ia propor, até conversei com a minha bancada e tivemos muito apoio, mas eu entendo, olhando agora, aproveitando a oportunidade, que como representante do tema acessibilidade realmente transcende a questão da minha bancada e eu gostaria muito que nós avançássemos no tema já na próxima reunião presencial e a minha ideia é fazer uma fala explicando, detalhadamente as questões de acessibilidade para que o grupo, a quinique inteira decidisse o que nós podemos fazer para dar conteúdos para que as pessoas possam realizar seus projetos e avaliá-los também. é viável? Sim, é viável você só aponta para a gente, por favor, quanto tempo você precisa lá na plenária para a gente colocar já na agenda. Você já sinaliza para a Erika esse vídeo de pauta que você já está fazendo e mais ou menos o tempo que você precisa para fazer essa sua apresentação. acho pertinente, interessante a gente ter essa informação sua com a sapatela do grupo, mas estima mais ou menos o tempo que você precisa. e mais de 15 minutos para que a quinique decida qual o melhor encaminhamento a ser dado, que é uma decisão que... A primeira frase, são quantos minutos que você precisa? Eu precisaria de uma hora para explicar para uma acessibilidade abordando todas as áreas da quinique. Então, Erika, você falta e tirar para a próxima essa palestra, essa apresentação, da Cláudia como atividade da nossa comissão. Lá em Natal você faz isso, que é melhor presencial, né, Cláudia? É, porque assim não dá não, o virtual não dá, não dá mesmo. Então, presencial é sempre melhor. Vamos fazer lá em Natal. Obrigada. A Josiane está com a mão levantada, por favor. Oi, então, eu queria sugerir com relação à mobilização do audiovisual, que a gente pudesse utilizar a base de dados de proponentes que tiveram projetos com captação e sem captação também, né, que a gente pudesse, enfim, ampliar o audiovisual dentro da Rua Nê. É isso. sim, a gente vai fazer isso, Josiane. É uma das bases que a gente tem para chamar o pessoal, além da base do próprio Estado, né, que eles têm uma base boa, a gente também usa a nossa para poder fazer essa articulação. E aí, Rafael, sugiro também que a BRAVE possa fazer essa mobilização e o Fórum Nacional também, né, para quem ainda não utilizou a panela. Eu acho até, Josiane, que essa, apesar de vocês não estarem fisicamente em Natal, no Rio do Norte, mas como vocês apresentam as instituições, vocês podem fazer essas articulações e instituições na hora que a gente sair com o calendário oficial, que a gente divulgar, as datas já tem, mas espera a Érica fechar o calendário para saber exatamente os horários e as instituições que vocês representam também podem articular lá no Estado, né, a presença dessas pessoas. é dos seus segmentos. Isso, exatamente. Tem mais? Vamos continuar. Já tem a... Já passou? Já entrou a isso? Já passou, já foi. Já tem a... Eu só tenho a história história. A história de Itália que eu já fiz, se eu inventar o espaço. Então, você colocou a proposta depois da justiça, depois da... a plenária, né? Não, não, não. Então, vamos começar com o Edmo Sul, com a proposta que tem a única que está na pauta é a proposta número 391613 que vai ser relatada pelo Márcio Tupinambá, título da proposta de sustentabilidade para colorir, aprendendo sobre a reciclagem e preservação ambiental. Você, Márcio. Secretária, essa proposta foi pedida para ser retirada de pauta há tempo ainda, viu? Não foi? Não. Eu conversei com ele por zap, ele disse que ia retirar de pauta mas eu não sei o procedimento. Falei com o Diogo a respeito disso. Não está na pauta. Não está na pauta. O Diogo, que passou umas... Ouvi alguma coisa? Não, secretário. Houve um problema aqui na minha caixa de e-mail e esse e-mail com esse recurso ficou no spam e não houve tempo hábil para a análise dele. Eu gostaria de olhar com um critério melhor para que nós tenhamos um entendimento melhor de bancada. E aí eu informei isso ao Diogo antes da plenária solicitando essa retirada aí. Mas eu só estou preocupado que a próxima química é daqui a 30 dias. esse projeto está parado. Esse projeto está com indicação de arquivamento e foi arquivado, secretário. Não, foi arquivado mas também como é isso. Foi arquivado. Eu não quero seguir com o entendimento de arquivamento sem ter propriedade para tal. Fazer isso fora da plenária não, né? Só um minutinho, Márcio. É pelo regimento o REC. Dá para fazer, se lembrar. É porque eu estou querendo evitar 30 dias. Ele pode fazer a análise para dar para a gente? Pode. Pode ser, Márcio. Você fazer a análise e não esperar. Aí relata. Aí você faz e... Aí a gente recebe o seu parecer para evitar de esperar a Natal porque eu não sei como é que está o calendário da pessoa. Certamente. É porque como essa proposta foi arquivada e o entendimento da admissibilidade é pelo arquivamento, eu acho que eu preciso olhar com muito mais critério essa questão do arquivamento. Até para não acompanhar um arquivamento sem ter um entendimento correto disso. Se não, sim, estaríamos prejudicando o proponente, né? Então, tudo bem. Então, você pode fazer isso, mas não precisa esperar a próxima plenária. Você faz isso e manda para ele. Então, não há problema quanto a isso. Então, não precisa de uma próxima plenária. Você manda para a gente para a gente dar encaminhamento e lá na reunião próxima, lá em Natal, a gente faz só o relato para poder ficar em ter rápido. Excelente. Ok. No decorrer da próxima semana eu já inclinho nisso. Tá ok. Obrigado, Márcio. Secretário, a gente incluiu antes a pauta, mas no sistema não foi, né? Não, eu disse que a gente não conseguiu falar no início. A gente não consegue visualizar mesmo, né? Tem uma extra pauta? Tem uma extra pauta. Isso. Tá. Então, a gente vai... Tá bom. Perfeito. Pauta, mas depois a pauta. Tá bom. Eu trouxe também aqui para vocês, antes de começar o relato dos projetos. Tem um, dois, três. Tem três projetos na pauta e um extra pauta. Só um de vocês e três pautas. Só tem um extra pauta. Eu trouxe para vocês aqui até por uma questão de atenção ao... Eu fiz questão de relatar dois projetos para vocês que apesar de não precisar passar na química porque ele está dentro da lógica anterior, mas eu gostaria de postar isso na ata. Nós aprovamos um projeto recentemente com parte desse pautor favorável, mas como ele é da lona, do fluxo anterior, ele não vem para a plenária da química. Mas por ser um projeto muito importante de volume de época que eu pedi para relatar para vocês. É o PRONAC 221892, a construção de um teatro lá no Instituto Bacarelli. É um valor de 35 mil... Foi pedido 37,490,000,000 e foi aprovado 35,398,000,000. Esse projeto foi lançado com a presença da ministra, projeto do teatro lá em São Paulo, dentro da B3, teve um evento de lançamento. Foi feito um evento pelo Instituto Bacarelli, eu estava presente também junto com a ministra, para a construção de um teatro de qualidade, com capacidade de receber espetáculos de música erudita, ao lado do Instituto Bacarelli, lá em Heliões. É um projeto que eu vou ler para vocês aí e só o resumo que está o resumo. Na segunda página tem a instrução do teatro. e aqui está o embaixo. Aqui, resumo e partiu. Está aqui, se você quiser me inteira. É, o que falou? São construção de um teatro do Instituto Bacarelli de 15 lugares para atender os grupos artísticos da instituição, as manifestações culturais da comunidade de heliópolis e redondezas e a demanda por espaço acessível e próximo de lazer e entreprendimento. O teatro, até, fazer um destaque com a Cláudia que sempre se preocupa com isso, o teatro é absolutamente acessível, Cláudia, muito bacana o que eles fizeram. Se você até quiser depois dar uma olhada no projeto, poder até, se for o caso, dar alguma opinião, o ProMAC é 221892, você pode acessar pelo sistema e ver se eventualmente você tem alguma sugestão. O pessoal do Bacarelli é muito bacana. Se tiver alguma sugestão, Cláudia, com certeza, eles vão me ouvir em relação à acessibilidade. O outro projeto, o outro projeto é o ProMAC 230072, revitalização do palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É um restaurante que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro vai passar. O palco falou de 37.136.199. É provável que esse projeto seja patrocinado pelo BDS e está com a expectativa de investir no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Patrimônio nacional e passou pela CNIC, já está autorizado, passou pela CERNIC, já está autorizado. Eu queria só arrematar para vocês esses dois projetos. São projetos importantes, de vulto, de volume alto, mas de muita importância para os equipamentos do São Paulo e do Rio de Janeiro. Vamos, então, para os projetos a plenária. O primeiro que está na pauta é o plenário 23, 22, 24 e o Anderfo, tido provisório, Carlos Carvalho, relator. Eu vou... Eu vou estar me lembrando aqui que eu preciso abrir a sessão que tem 10 minutos, não é? Ele está em relação. Para poder, depois, no relato, enquanto o Carlos Carvalho faz o relato, a gente consome dentro aqui do sistema. Eu vou abrir a sessão de votação e, quando abre a sessão, começa a cortar um reloginho de 10 minutos. Pode ir. Carlos. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu queria saudar aqui o querido Baldo, que eu não vejo há muito tempo. Um forte abraço para o Baldo. O projeto... Obrigado, querido. Um forte abraço para você também. Bom, o projeto tem um título provisório. Eu trouxe para a plenagem em função apenas do valor. Um projeto de R$ 2.451.270,00. Foram captados R$ 2.000,00. O projeto tem a intenção de realizar uma exposição artística inédita no Brasil da artista Vera Huberta, uma artista brasileira radicada na Itália, na Europa, com carreira consolidada. Em resumo, eu posso ter como objetivo realizar uma exposição de artes visuais que irá apresentar experimentos inovadores em realidade virtual, 10 instalações multimísticas de escala, matemática lúdica esperegada no formato do livro do Lércio Carrol em 1865, Alice, no País das Maravilhas. Bom, eu acompanhei o parecer técnico na análise técnica e de planilha na aderência à lei e acompanhei na planilha o parecer fez um corte nas lubricas 14, 28 e 48 referente à retenção readecuando do valor unitário com a realidade do local do Porto Alegre, de R$ 120,00 para R$ 90,00. Concordei com essa readequação. No item 35, que são laudos técnicos, eu recuperei o valor solicitado pelo proponente. A análise técnica fez um corte de R$ 7.000 para R$ 2.500,00. eu recuperei R$ 7.000,00, porque eu entendo que esses laudos técnicos eles são, esse valor de R$ 7.000,00 é condizente com o que praticado no mercado, traz um projeto de grande porte, com um volume de trabalho bastante grande. O laudo tem que estar suficientemente em uma barra sobre a lista e em todo o escopo do projeto. Então, eu recuperei esse valor de R$ 7.000,00. Houve uma diligência na fase agora da QIC, no CFR e ao item número 60, que é a criação de obras. que existe um outro item que é o de direitos autorais. Eu não sei. Já estava contemplado, foi contemplado e aí eu quis entender o item 60, que a resposta que eu comento foi satisfatória, foi esclarecedora na criação de obras. O valor referece aos custos de construção das instalações. As 10 instalações no projeto serão confeccionadas integralmente. O valor de R$ 300.000,00 corresponde, portanto, à conta de insumo específico da construção e montagem dessas 10 instalações. Por exemplo, fibra ótica e etc. Então, o custo unitário de R$ 30.000,00 por cada obra, passou a fazer sentido. Então, eu concordei, já havia sido aprovado pela análise técnica. Eu acompanhei e para mim ficou esclarecido. É uma exposição que vai ocupar todo o farol Santander durante quatro meses. Então, eu acompanho a análise técnica com essas restrições que eu acabei de citar e favorável à aprovação. Peço aos companheiros da da KINIC que entendam a minha análise e proponham a aprovação acompanhando o parecer técnico da Vinculata. Alguma observação de alguém? Eu estou aqui na contagem, tem oito minutos ainda, né? Sim. Não tem o sete aqui. O relógio é o meu, tem o sete. Os relógios estão diversos. Olha aqui o meu, o sete, o manifestante. Esse projeto que o Carlos relatou, ele já tem um investimento de 81% do valor provável e foi captado o valor de dois milhões pelo Santander. É o único patrocinador. Então, ele é um projeto que já tem garantia total de execução. Olha, o meu relógio aqui deve estar meio maluco. O que deu? Ele está com sete minutos. Você está com quatro? O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, também. O meu atualismo agora é quatro. Está danado. Meu, você está falando não? Isso. Vamos só esperar aqui, os quatro minutos, quando vocês tomam água aí. Alguém pediu uma palavra. Tomar água. Sandra, por favor, você. secretário, para mim, cortou aqui, qual é o segundo projeto de patrimônio no Rio de Janeiro? Eu ouvi só o Bacarelli. É a restauração do palco do teatro no Espalco do Rio de Janeiro. Ah, está bom. E, por acaso, a gente tem na proposta a área que vai ser o teatro da Bacarelli, nesse valor de 35 milhões? A proposta tem. Não, a área que eu fiz é a área construída. Construída. Na proposta, tem que acessar o projeto. Na proposta, tem. Na área construída. Onde é que tem isso? O projeto é muito grande. Tem todo o detalhamento, viu? dá uma olhada lá, mas olha as informações aqui de... Esse detalhe técnico está sem plano. É. Eu estou procurando aqui também. Vamos ver se... Eu sei que são 400 lugares, né? 450 lugares. Eu não vou encontrar agora, porque é muito texto, viu? Não tem problema. Depois eu dou uma olhadinha. É só curiosidade para saber o valor por metro quadrado, só. Anote o número do PRONAC. Você anotou? 22-18-92. Está ótimo. Obrigada. Você pode dar uma olhada lá. Tem muita informação. São várias e várias práticas. Vou dar uma olhadinha. qual é o PRONAC? Qual é o PRONAC? PRONAC 18-92. O PRONAC É, eu não dou locais não, mas tem por aqui, ó. Os direitos fizeram um vídeo. Eu vou... Se você... Eu acho que eu tenho esse vídeo no meu computador. Não tem de apresentação que foi apresentado lá na B3 quando eles lançaram. Eu acho que eu tenho esse vídeo no meu computador. Se tiver, eu vou mandar para você. Tem alguns detalhes técnicos. Dois minutos. É... É... É só... Bota o mundo perto. É só apertar em mim, né? É, eu... É, eu... Agora... Eu vou botar na lista porque foi um recurso de recurso, né? Tipo assim, parecerista... Pessoal, só vocês estarem atentos que vai abrir a votação já já. Rodante. Daniela, você é ótimo. Daniela, Daniela, a Josiane, Rosa Raiz, Fabiano Rocha, Márcio Pinambá, Ancelo de Médio, Eneida Braga, Adriele, Clara Campos, Enilton, Luísa Hardman, Rafael Almeida e Tuele Dias. Eu acho que ia dar tempo de analisar uma outra proposta de... Eu acho que... não sei se é o evento que vai acontecer dia 4 de outubro e a próxima foi na ação do meio, né? É nessa situação onde a gente pode abrir uma sessão para que ele possa fazer a análise para que ele possa ser relatado para que ele possa ser relatado. Não parece que ele vai não. Não parece que ele vai aparecer a análise assim. Parece que ele não. Recurso. O nosso sistema ainda está aqui sendo monitorado pelo ronco que foi recentemente implementado como que está muito certo na sua notação eleitora. Espero que sim. Vamos lá, né? Vamos orar. Eu espero que sim, eu espero que sim. Está bom. Só adiantando aqui para vocês o Rômulo está nos informando que com a nossa plenária de Natal ele vai apresentar o Rômulo que está sendo colocado no ar e lá vai ter um pequeno treinamento, né? É uma coisa simples, né? a interpretação desse modo que é uma coisa mais moderna. Lá na plenária de Natal a gente vai conhecer essa... A gente também não deveria passar. Isso é uma questão de se colocar para mim. É, para começar para mim. Porque se é que prover o recurso inferior eventualmente não precisava jogar quando há divergência aí necessariamente tem que ir. A tendência que ele vai prover o recurso de recurso para saber resumir o recurso de recurso que ele vai fazer uma análise mais extensiva na análise que ele vai prover. É, é bom ter um atenção para mim. Ah, ele está também tem que ver que o outro vai dar. A gente tem que ver. Sim. É que se eu tenho o seu Firefox, né? Tem que trabalhar com dois navegadores, hein? Então, dois computadores. Só um minutinho, porque eu tenho que abrir outro navegador. Eu tenho que usar dois perfis. dehoge meio deho. E man Então, nesse aqui eu coloco os dedos. 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 Bom, é importante, às vezes, a gente entender como esse processo de grande volume de análise, considerando propostas e projetos culturais que só a quinique chegando no momento dessa plenária. Então, de todas as caixas, após o encerramento da quinique anterior, que percorreram as caixas dos senhores conselheiros, apenas 21 faltam ser analisadas. Então, assim, um número extremamente importante para a gente, porque são mais propostas que viabilizam a possibilidade de captação de recursos, porque após a análise de vocês, essas propostas são transformadas em projetos, publicadas no DOE e 24 horas possuem contas abertas. Então, assim, é um impulso que isso ocasiona em todo o fluxo do incentivo fiscal. Bom, nessa quinique tinham 57 projetos pautados, quatro não foram apreciados e um está diligenciado. Ou seja, 52 projetos foram analisados e estão sendo submetidos à plenária ou direta, representando uma ordem de 130 mil, 130 milhões, 149 mil, 385 reais e 73 centavos. Então, a partir dessa quinique, esses valores estarão disponibilizados para a exerção dos projetos e os recursos captados nesses projetos serão liberados para a movimentação financeira e realização dessas ações culturais. Então, a importância desse trabalho, a grandeza, né? E uma coisa que hoje eu abri, eu não sei se falaram que o áudio estava aberto, eu não sei se vocês escutaram, é a sensação inicial da quinique. Toda a quinique realizada, nós temos um prazo inicial do debate, do preparo da análise e entrega das propostas e projetos para uma possível plenária ou encaminhamento. Bom, nós realizamos a primeira quinique presencial, onde ocorreu o treinamento dos senhores, e essa é a segunda quinique que nós vamos realizar e teve uma entrega total. O grupo teve uma análise muito forte e uma entrega de produto muito bacana. Então, se isso ocorrer também no mesmo formato em Natal, nós vamos ter uma agenda mais tranquila, porque poucos projetos serão analisados de forma impactante durante a realização da quinique, porque vocês estão trabalhando no formato que esses processos vão socorrendo ou chegando nas suas caixas de trabalho. Então, assim, é um agradecimento que a gente está fazendo nesse momento a vocês por esse empenho, essa dedicação e esse conhecimento, essa necessidade de a gente estar cursando nessa forma um modelo de incentivo fiscal. E é um momento muito gratificante, porque é um momento de retomada, um momento de reconstrução, e um momento de possibilitar que essas ações culturais sejam realizadas e voltem a ser executadas no menor tempo possível. Então, fica aqui um agradecimento especial a todos que participaram e participam desse momento. Obrigado. Obrigado, Dacinho. Bom, como é que ficou? Vai fazer o evento. Está tentando responder. O pessoal tem aqui uma sigla do sistema. Nosso sistema estão tentando descobrir o que foi. E se não depender... Ele faz. Se quiser o próximo outro ano, não sei. Só completando a informação do Tecinho, o agradecimento a vocês, em nome do Ministério, porque realmente é um papel que vocês ocupam, é muito importante nesse processo de retomada. Às vezes as pessoas não têm noção, mas nós estamos autorizando nessa reunião o rendimento de 130 milhões da cultura brasileira. Isso é muito importante e relevante. E são projetos, dentro desse novo fluxo, que quase com a sua totalidade vão se executar. Porque já repita com essa captação. Alguns deles até são alta, né, Dacinho? Então, é como se vocês estivessem... Como não, é? Mas vocês estão autorizando o empreendimento via Lei Oney, nesta sessão, com valor de 130 milhões. É um valor bastante relevante, bastante representativo, que vai ser retomado. Vocês têm uma comparação, nós estamos lançando a edital do Norte, que vai ser lançado novamente agora no dia 1º de outubro. Vamos abrir as instituições, provavelmente, no dia 1º de outubro, que o Sergental tem 24 milhões de investimentos. E é um investimento muito bacana lá para a região do Norte. Então, nessa inserção, nessa plenária, nós estamos autorizando 130 milhões de investimentos na montanha brasileira, em todos os setores. Bom, aproveitar aqui o Chata Bernardino, né, falar um pouquinho mais de números, para a gente ter uma ideia da complexidade. No mês de agosto, né? São avaliadas 1.034... Admitidas 724. Só de portarias publicadas nesses modelos, para autorização de captação e busca de recursos, são 15 mil portarias. Então, assim, valores efastados, até o momento, 1 bilhão e 433 milhões de reais. E captado já nesse período, deixa eu pegar aqui o valor, aproximadamente 500 milhões de reais, já nesse exercício. Então, assim, a gente verifica o impulso que tem esse mecanismo. Então, se nós temos 2.1 bilhões para gastar ainda nesse exercício, a gente tem uma possibilidade de entrante, até o final do ano, de mais 1 bilhão e 700 milhões de reais em formato de incentivo fiscais. Então, é um formato gigante que se dá o mecanismo de aumento em direção mais cultural. E isso, agora a gente tendo a oportunidade de estar contribuindo para um momento tão especial, que vocês vão começar a conhecer algumas dessas ações, nessas realizações da Equinique Timeirante. Então, assim, de dar o prazer da entrega, da melhoria e da busca por resultados ainda mais importantes para contribuir com esse exercício cultural que a gente está no esfera. Obrigado. Eu vou franquear a palavra para vocês enquanto a gente conserta aqui o sistema. Se alguém quiser fazer alguma coisa para ir divertindo, a gente pode ir falando. Muito bom. Já tem a Claudia ali. Claudia já pediu a fala. Vai lá, Claudia. Eu queria... Não sei se vocês sabem que ontem foi aprovada a comissão. Então, pode falar? Eu queria... É um comunicado. Você falou para a gente... Contar com você, está em alguma coisa, a gente falar isso. Entende bem? Claro. Então, ontem foi aprovada uma subcomissão especial de cultura, inclusive acessível, pela deputada Érica Cocay. Vai durar 90 dias. E vai ser comunicada agora no Dia da Pessoa com Deficiência, formalmente. Mas, não sei se vocês estavam sabendo. Eu soube ontem, achei bem interessante. Não sei de que modo a gente pode estar junto, apoiando, a gente que eu digo, a CNIC, ou própria SEVIC, Ministro da Cultura. Serão indicados alguns deputados para fazer parte dessa comissão. É importante que a gente acompanhe, bastante de perto, porque... é interessante, é importante, e que sigam o caminho bom também para o trabalho do Executivo, que o Congresso acompanhe o trabalho, tudo que a Universidade da Cultura está avançando em relação à acessibilidade, que se manifeste em outras áreas. Então, achei interessante, queria compartilhar com vocês. você me manda depois essas informações no e-mail, para eu poder capiar onde é que ela está, essa subcomissão. Eu preciso no seu assessor parlamentar aqui no Ministério, para poder trazer mais informações para a gente e a gente se inserir nesse debate. Eu acho válido, sim. Eu também gostaria bastante que houvesse essa interseccionalidade. Vou mandar sim, Elidio. O Rafael está com a mão aberta, mão levantada. Bom dia, Rafael. Boa tarde, gente. Boa tarde, secretário. Na verdade, a minha questão, o assunto que eu queria levantar aqui para a gente discutir, isso com a ajuda da Cláudia e da Josiane, que é a questão da acessibilidade em festivais. Existe... Por que eu estou trazendo esse assunto à baila? Porque todos os festivais têm problemas em relação à acessibilidade de alguma maneira como a acessibilidade está colocada. A Ancine publicou uma Iene, e aí, se tiver alguém da Ancine aqui, por favor, me corrija se essa Iene está vencida, mas até onde eu sei ela está válida, que é a Iene 165, que determinava que os festivais, as mostras dos festivais por hora não tinham obrigatoriedade de oferecer acessibilidade integral. O que as pessoas... Eu não sou um especialista em acessibilidade, por isso acho que trazer aqui tanto para poder falar sobre isso, a Cláudia e também a Josiane, que representa os festivais, fórum de festivais, acho que é importante a gente fazer esse debate, porque o que os organizadores de festivais alegam é que fazer a acessibilidade integral, existe um problema de fornecedores no mercado brasileiro, existe um problema de timing no processo, ou seja, os filmes são recebidos de maneira independente, nem todos eles têm distribuidor, então são recebidos de forma até... Principalmente uma cópia só é feita para ser encaminhada, muitos deles, especialmente nos festivais nacionais, ainda não estão prontos, muitas vezes o filme é exibido num corte prévio ao corte que é comercial, de fato, que vai ao mercado, e que por tudo isso, e principalmente por conta do timing do recebimento dessas cópias, muitas vezes não dá tempo de promover a acessibilidade integral. Então, o que muitos deles têm feito, a gente vai analisar aqui fazer um projeto que eu vou relatar hoje aqui que é o Festival do Rio, mas isso acontece de maneira geral em todos os projetos de festival, e a Josiane pode me corrigir se eu estiver errado, existe uma questão, o que as pessoas alegam é que há uma dificuldade intrínseca de fornecer a sensibilidade total às obras dos festivais. Eu queria trazer esse assunto porque eu acho que a gente precisa discutir e sair o normativo da CNIC, se a gente vai seguir o normativo da Ancine, que foi discutido na Câmara Técnica do Auto Visual, se a gente vai propor alguma coisa específica. Enfim, acho que esse assunto precisa ser trazido à baile, eu não sou especialista, então estou trazendo para que a Cláudia pudesse ter a opinião dela e a Josiane, que é do Foro dos Festivais, pudesse falar um pouco sobre isso, para a gente poder chegar a um acordo e direcionar isso claramente para os proponentes, porque hoje está uma confusão de entendimento em relação a isso. De fato, Rafael, esse assunto é um assunto que está sempre sendo trazido por vários proponentes, a gente até saiu com um aviso, junto, nós e o Sábado, dando uma tolerância até o final do ano, até que a gente possa tomar uma posição, a gente queria ter discutido isso, começamos a ter intenção de discutir isso na formação da CNIC anterior, mas como eles estavam saindo, a gente preferiu trazer esse assunto para a CNIC atual. A gente vai ter que discutir esse tema sim. eu já tive informação que a partir do comunicado que nós soltamos no Sábado, dando essa tolerância, a gente já tem informação de que o Ministério Público está mandando para a gente uma citação a partir das instituições que tratam de acessibilidade, dizendo que a gente tem que cumprir o que está na lei, que esse comunicado nosso não tenha validade. a gente não recebeu ainda essa citação. Isso vai chegar já já e a gente vai ter que responder. Eu já tinha comentado isso com a Joelma quando a gente saiu com esse comunicado, eu disse, Joelma, eu tenho uma ligeira desconfiança que as instituições que tratam o assunto, assim que a gente sair com esse comunicado, vão entrar no Ministério Público. Já entraram, a gente apenas não foi comunicado ainda, mas a gente em breve vai receber essa citação, não sei como ela vem, quando vier, a gente vai ter que responder porque o Ministério Público não se discute, não é? Não se discute, mas se a gente disse a hora, quando chegar aqui a gente vai ter que analisar o conteúdo, não é? A gente também não vai ter que analisar o conteúdo. Exatamente. Cláudia, você levantou a mão de novo. Cláudia e Carlos Carvalho. Eu tenho me afligido bastante quando eu vejo as formações e as questões de acessibilidade, porque é claro para mim que as pessoas não sabem o que fazer com a acessibilidade. elas escrevem, não há correspondência orçamentária, não há custos claros, há propostas muito incoerentes, então, o que me parece que é por falta de conhecimento. Eu até estou percebendo que as pessoas querem fazer mais do que eu imaginava, mas há muita desinformação. Então, assim, em relação ao timing, assim, acessibilidade é igual gravidez, é igual ter fio, você nunca vai estar preparada, a não ser quando você começa a fazer. E tem muito fornecedor se aproveitando dessa situação, tem muita gente que não quer fazer mesmo e usa isso como um álibi para não fazer, então, tem todo um, então, é um espectro muito amplo de uma situação que é técnica, ela não é intuitiva, o fornecimento de acessibilidade é um assunto técnico, não intuitivo e precisa que a gente discuta realmente. eu tenho participado de reuniões com o Ministério Público sobre esse assunto e a ideia é que a gente, que nós consigamos propor ajustes e adequações criando uma rede, que é uma expressão que eu já usei na primeira quinique, uma rede de responsabilidades para a prática da acessibilidade, mas falta, Rafael, realmente muito conteúdo e está virando quase que uma lenda urbana essa coisa da acessibilidade, tem todo tipo de informação, incoerência, discordância e isso está me preocupando muito, eu tenho ficado muito aflita realmente, por isso que eu propus que a gente comece a falar disso com clareza, pegando pontos e tomando decisões na próxima reunião presencial. Agora, entre as duas quiniques, a gente pode trabalhar esse ponto do audiovisual, estou à disposição. Na ordem, agora é a... Tem que baixar a mão. Baixa a mão aí, Cláudia. Ela não está baixando. O Carlos Cavalho, o Carlos Cavalho, agora vai, agora foi, agora foi. Carlos Cavalho, não sei se eu ver o que está. Secretário, Cláudia, eu concordo, tudo isso que o Cláudia falou, me informa. É tudo muito intuitivo, não há uma clareza, as praças variam muito, variam muito os valores do que seria os serviços de acessibilidade. Para mim, falta uma definição do que é acessibilidade total, e eu não acho que seja, talvez seja uma questão mais forte ou mais difícil ou mais complicada para o audiovisual, mas é também para as artes visuais. Eu acho que para todas as segmentos. Eu também, assim, acho que está tudo muito com improviso, para ser bem sincero. Então, o que eu queria propor de concreto, que a gente está volta e meia falando nesse assunto? Eu proponho que a gente crie um GT aqui, um grupo de trabalho dentro da Quimique, que a Cláudia possa puxar, organizar. Eu sei que é mais um trabalho, mais um grupo de trabalho na vida de todo mundo, mas eu acho que a única forma de entre uma Quimique e outra é a gente se reunir informalmente num grupo de trabalho através do WhatsApp ou aqui mesmo, num Zoom, algo parecido que a gente se encontre para debater isso, ver quais são as possibilidades de cada um relatar, inclusive, as suas dificuldades ou relatar as questões respectivas de seus respectivos segmentos, que a gente se informe bastante, que a Cláudia possa apresentar para todos os segmentos de que maneira que as acessibilidades são possíveis e que a gente consiga tirar uma espécie de ordenamento mínimo de acessibilidade de cada segmento e aí trazer para as Quimiques. Então, entre uma Quimique e outra, esse GT trabalharia uma vez, duas, por mês, não sei, e aí entre uma Quimique e outra a gente prepararia essa história e levaria para a Quimique para ser debatida pela Quimique e tentar evoluir nisso aí. uma proposta de criação de GT não só para esclarecimento, mas traçar uma base mínima que possa ser levada de pauta para as Quimiques para a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Eu acho interessante a ideia, Carlos. A gente pode fazer isso até após a apresentação da Cláudia, que ela vai te trazer alguns elementos aí na próxima reunião. E já na reunião aí na tal, a gente vai formar esse comitê-se, entre o terra, talvez como uma pessoa de cada uma das bancadas, mais alguém da SAB, alguém da SEPIC, para a gente começar a debater isso, porque a gente vai ser convidado. E nada melhor do que esse fórum aqui para a gente tomar algumas decisões. É o fórum mais qualificado para não ficar em cima, por exemplo, do secretário da SEPIC e do secretário da SAB. A gente teria que ter esse respaldo em vocês com a ajuda da Cláudia, que eu acho que será preciosa. para esse comitê-se. Eu já relejo aqui a Cláudia como presidente desse comitê, para ela tocar esse tema. Mas a gente pode fazer isso a partir de Natal. A gente pode lá mesmo na plenária formar esse comitê. A votação já está aberta, viu, pessoal? Já regularizou. Mas eu vou... Já que tem Rafael e José ali levantado, vamos ouvir Rafael e José e depois a gente retoma aqui a plenária. O sistema já está ok. Se vocês olharem no painel de vocês, já pode votar. Já pode votar porque a gente vai acompanhando. Agora é o Rafael. Eu vou ser bem rápido. Só para sintetizar, eu acho que eu concordo, concordo com a formação do 1GT. Eu acho também que a gente tem que levar em consideração. E mais uma vez, está a Cláudia, você que é especialista no assunto, eu quero que você me perdoe se eu falar alguma maneira porque eu não sou. E eu sou bem claro e bem direto quando eu não sei de alguma coisa. Mas o que eu vejo nos projetos que eu tenho analisado é que os custos são os mais diversos. Ou seja, cada um propõe uma coisa, cada um propõe a mesma coisa com custos diferentes. E existe uma questão também que acho que a gente tem que ponderar, que é a questão do quanto a acessibilidade total quando a gente fala de um festival. Uma coisa que a gente fala de um festival grande, um festival de Brasília, um festival do Rio, um festival de Gramado, que a gente sabe que são os maiores do país, são festivais de milhões de reais. Outra coisa, a gente fala de um festival de interior que tem um orçamento de 200 mil e a acessibilidade total pode custar 150. E esses 150 mil a mais vão viabilizar o festival de 200 mil. o que representa um aumento de quase 100% no recurso que a pessoa está acostumada a tomar. Então, talvez, acho que a gente precisa, mas volto a falar, isso pode ser uma asneira que eu esteja falando porque eu não sou um técnico específico da área, mas acho que isso é uma questão para a gente discutir porque pode ser que tenha uma linha de corte, sabe? Pode ser que a acessibilidade total tenha que valer para festivais de porte XYZ e aí a Josiane pode me corrigir também e a gente trabalhar uma acessibilidade parcial em festivais de menor porte. Acho que a gente tem que discutir isso mesmo, enfim, e aí concordo com o GT e acho que tem que ser trabalhado, é isso. Josiane, depois fechando a Cláudia para a gente voltar para o nosso Sáfio Plenário. Josiane, tudo bom? Então, o fórum teve até uma reunião, né, com a SAB e com a CEPIC também, com a participação bastante ampla dos organizadores de eventos audiovisuais. e eu acho que é importante a gente pensar que a acessibilidade não pode impedir que festivais de 100 mil, de 200 mil, 180 mil aconteçam em cidades pequenas, né? Então, a gente não pode tratar a acessibilidade como redutor do acesso das pessoas, ou seja, da realização dos festivais. Os festivais já praticam acessibilidade sempre, porque a acessibilidade física sempre foi um critério absoluto para a realização dos eventos. Os festivais já praticam acessibilidade também em uma parte dos seus eventos, né, da sua programação propriamente dita. Então, eu acho que é um debate que tem que ser feito com o fórum para a gente entender, compreender essa composição do universo dos festivais de audiovisual. Pensando que a gente tem uma sala de cinema que é cara, então a gente já tem uma barreira de acesso ao público, os festivais acontecem em cidades muito pequenas também, em espaços pequenos, então essa amplificação dos festivais ela é importante para a gente poder trabalhar a questão da difusão dos acervos audiovisuais, sobretudo pensando no Brasil que a gente tem uma participação muito pequena da população ao cinema, a diversidade do audiovisual. então eu acho que é uma questão que ela precisa ser ampla, sabe, a gente pensar em cidadania cultural, em democratização do acesso, enfim, em várias categorias, né, para a gente pensar no acesso, né, de forma mais ampla. Cláudia, você, por fim. eu quero dizer que eu tenho certeza absoluta que nós seremos capazes de encontrar uma solução que não impeça pessoas com deficiência de participar do que acontece nas suas comunidades em qualquer área, no cinema também, no audiovisual também, sem reduzir, mas ao contrário, expandindo o acesso. A acessibilidade não pode reduzir nada porque ela é por natureza expansora, então nós juntos encontraríamos uma saída, tem que ter uma saída. Isso é que tem pouca gente se dedicando a encontrar uma saída e mais gente se dedicando a qualificar o problema. Se todo mundo usar energia para encontrar uma saída, nós encontraremos uma saída. Tem muitas formas de fazer acessibilidade, muitos modos complementares e outros que nós podemos criar. Então, eu acho que tem saída e o termo que a gente usa, Rafael, é plena acessibilidade, porque a gente sabe que total não tem e cada dia tem coisa nova acontecendo. Então, a gente usa plena, que plena é o mínimo que está na lei brasileira de inclusão. Mas, obrigada para todo mundo. eu acho que todo mundo pensando junto encontraremos uma saída muito adequada que vai permitir que os festivais aconteçam sem discriminação em relação a alguns grupos. Nós vamos agora voltar para a nossa plenária. A votação está aberta, quem falta votar? É, 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 vocês conseguirem votar aí no painel de vocês? Tem alguém que está com dificuldade de votar? Você quer dar uma explicação aí? Como é que chega lá? O pessoal está votando. Tem oito. Já tem oito votos. Eu entrei aqui, oi, desculpa, gente, eu entrei aqui no Salic só para lembrar onde é, eu vou votar aqui pelo Salic, é isso? É isso, vamos dar uma orientação geral. só para lembrar, né, que a gente votou só uma vez. É o pessoal da... Você entra no... Você acerta o seu perfil, está em análise, reunião e NIC, e aí o painel já monta para você votar. É a BN, né, que está falando? Está, reunião e NIC, não é? Isso. Aí agora eu vou acompanhar o painel montado. Aí vai aparecer aprovar, abster e indeferir. Tem uma coluna aí chamada realizar voto, aí tem uma coluna que tem três opções, aprovado, indeferir e abster. Rafael já votou. Está faltando o Adriele. Eu estou votando, né? Faltando, aliás. Tá, só para lembrar, então. Vou voltar aqui. Você, há pouco, quem são os cadastrados para votar? Está faltando votar nesse momento. A Adriele da Palmares, o Fabiano, a você, Josi, a Rafaela do Branco e a sua amiga BN. É a Erika que está falando? Oi, Erika. Oi, Erika, tá, eu estou aqui no painel. Onde é que eu entro aqui nessa barra da esquerda? Você tem que entrar em análise, dar o menu em cima, o menu superior análise. Já estou. Aparece a reunião que liga e aí ele vai montar o painel para você. Aí no teu painel do lado direito tem o, para você realizar a votação. Você escolhe um dos três, das três opções que estão lá e clica em cima. na língua do projeto do Brancac 23, 22, 24, em um ano, você tem parecer favorável sim o podente da comissão Carlos Carvalho e a votação de cada um. Conseguiu? Fabiano. Quem vota ou vota? Eu vou te falar, Daniel. Adriele. Adriele, voltou? Ainda não. Estou aqui em contato com o Diogo para resolver essa situação do meu perfil. mais em breve. Deixa eu entrar aqui porque está um pedáculo aqui. Espera aí. Sueli, da BN, votou? Só esses dois. Sueli, da Biblioteca Nacional. Sueli, você está conseguindo votar? Oi? Não, eu não consegui ainda. Você está com o seu perfil ligado? Tem um ícone lá em cima, à sua esquerda, à esquerda da tela, chamada análise. Você clica em análise, aí aparece o meu quimique, você escolhe o meu quimique e o painel vai abrir para você votar. Só está falando de você que... E aí, vota onde, é, Newton? No lado esquerdo, no lado direito, quando o painel formado... Ah, é do lado direito? No lado direito tem uma coluna chamada realizar voto e tem três opções. A provar, referir e abster. Você vai clicar numa coisa, você clicar, vai ficar verdinho o seu voto. Tem um aqui, por exemplo, que é o Pronac 23, 24, 79. Aí o Rafael... Só tem votação ainda, o que está em votação é 23, 22, 24. É o primeiro. É o primeiro da lista. Bom, Berlândia. Gente, eu não estou conseguindo. Onde está? já votei, então. Já apareceu o meu voto? Então, peraí, quem falou, Sueli? Eu. Peraí, que eu vou... Não, já votei, então. Era o do Carlos, não é, para votar? Não, 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 Eu estou no link da reunião, é nesse mesmo link, certo? não, 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 o Salic, tá, tá, desculpa. Você está dando o Salic. Eu vou levar a parte na tela para eu entender. Peraí, confirma para mim se o meu talquei. Peraí, Gabriel, aí que você quer. O Romano vai tirar a tela com vocês porque ele está com dificuldade. Esse começo é meio assim, mesmo, a gente sabe que tem uma dificuldade, mas depois que se acostumarem vai ser rapidinho. Então, o Romano vai compartilhar a tela para ajudar a Sueli na votação. Anilto, somente a Adriele e a Sueli. É, só a Adriele e a Sueli ainda não votaram, os outros não tocam. Não, deu certo. Era isso, não tia. Tira a mão, não tia, né? Tira a mão, de algum tipo que estava aparecendo como proponente, não como proponente da posição. Muito pouco. Pode, pessoal? Pode, só mais duas, tá tranquilo. É assim mesmo, pessoal, a gente depois vai ficar mais nesse negócio. É. Peraí, só um minuto, cheio. Eu tô achando que tá dando até oportunidade, só dois que não conseguiram, né? Todo mundo já conseguiu. Na primeira, primeira leva. O motivo é que tá muito bom. Não, eles não votam, não. Eu já votei. só um minuto, só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Eu não confio. Eu não tenho que ter alguém com perfil. Tá tranquilo, calma. Tá compartilhando. Faltam só dois. Calma. Se não dá o desespero. Olha só, me ajuda aqui. Eu entrei, salite, Análise. Calma. Tá, Sueli. Sueli. Análise é a melhor que me. Sueli, você tem que ver seu perfil primeiro, se tá como membro da comissão. Olha aí. Não, ele tá. Aparece aqui, coordenador de parecer, coordenador do Pronate, presidente da unidade, você clica e clica em membro nato. Qual que eu clico? Pronato. Membro nato. Ok, cliquei. Se eu pergunto, olha a tela do sistema. Agora clica, clica em análise aí no canto esquerdo. Mostra aí como é. aqui, ó. Não, não, não. Beleza. Beleza. Cliquei, ok. Aí, reunião que nem. carrega o painel. Aí, espera que vai carregar o painel. Aí, vai aparecer um gridzinho lá no canto direito. Vai aparecer as opções. Oi? Calma aí. Você pode avistar, você pode aprovar, ou você pode me deferir. Ficão. botar as bolsas, a pé e a gente. Tá chovendo na esplanada, gente? É o ar-condicionado da sala. Ainda não. Não, aqui caiu um pé d'água temporal, aqui no Jardim Botânico. Olha, tem que ter uma selfie. E alguém também, não? E aí, Suelen, conseguiu? Olha, eu tô enxergando agora o 23-224. Exatamente. Achei. Então, é aprovar. Ok. Isso. Foi lá. O sete bala ainda. Oi? Por enquanto, é só esse, né? Não, foi. Por enquanto, é só esse. Cada projeto, a gente abre a votação de novo. A próxima que você vai votar vai ser que, depois do relato, a gente vai fazer o mesmo processo de votação. afasta a mão do pagamento, não saia desse perfil, não aguenta aí. Pode deixar. Não, afasta a mão do pagamento. Tá bom. Afasta a mão. Então, todo mundo votou, resultado aprovado por unanimidade, é isso? É, uma abstenção. Uma abstenção e três votos favoráveis. Favoráveis. Fazendo aqui um registro que eu esqueci de fazer, está na nossa plenária, o Fabiano do Patrimônio e o Getúlio da Sembra. é isso? É. Só vou postar aí, vamos agora, volta na tela, compartilha aí, por favor. Não, já está, já votaram, vamos passar para o próximo. voto aqui. Eu tenho que fechar aqui a votação, né? vocês, vocês viram que no painel de vocês, depois que a Erika fecha a votação, desaparece do painel de vocês o projeto que estava sendo votado. E a gente passa agora para o próximo. O próximo é o PRONAC 232261, Festival do Rio, com o comissário relator Rafael de Freitas Peixoto. Você, Rafael. na verdade, eu submeti o projeto pelo valor, porque o Festival do Rio já é um projeto consolidado, é um festival que acontece há décadas do Rio de Janeiro, é talvez um dos principais prêmios de cinema do Rio de Janeiro, junto com o Rio de Brasil, junto com o Festival de Gramado e o Festival de Brasília, acho que são os três maiores, os três principais. O projeto foi aprovado por todos os pareceristas sendo em uma consideração, não vi também no orçamento, na laje orçamentária, nada que desabonasse o projeto, não tinham nenhuma linha com o orçamento acima da mediana dos projetos similares, enfim, o abortamento do que o projeto costuma apresentar. É um projeto em que foi solicitado 5 milhões e 990 mil, com mais 2.123 mil de outras fontes, um projeto totalizando 8.114.213 reais. Então, submeto à comissão, como eu pareci em fronte do curado pela aprovação, submeto por conta do valor. É isso. Obrigado, Rafael. Alguma observação, alguma dúvida? Eu vou abrir a votação do 23-22-61, Festival do Rio, projeto de audiovisual. Relatado por Rafael de Feitas que fechou. Votação aperta. Eu sento aí, meu amor. Oi, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Fabiano aqui falando. Eu vi agora que a Eneida está na sala. Nesse caso, eu volto também, está aberta aqui para mim. ou ela que volta como titular da bancada? Eu creio. Ou nós dois, né? Os dois. Nessa versão que a gente está, é antiga ainda, e aí existe que cada área tem que ter um voto. Como o Museu de Memória não está cadastrado como área, mas está no sistema, a gente coloca aí e ainda vai votar em Museu de Memória e você vai votar em Patrimônio por enquanto. É isso que deu um ajuste. Ainda vai só em... para a nova versão a gente vai fazer esse ajuste, tá? Tá, então eu voto, não é isso? Voto. Eu iniciei aqui, mas eu abri a votação. Abri para você. Pelo relógio na parede. Não, abriu não. Abriu para mim, abriu. Ah, é? Para mim aqui, deixou eu olhar novamente, mas não estava aberto, não. Eu já votei, já. Já não estava. Para mim não abriu. Dá uma atualizada, gente. O ponteiro ali, não precisa ficar atuais, não, pessoal. O sistema vai fazer a atualização. Provavelmente a internet de alguém está mais linda do outro. Não, funcionou, funcionou. Romulo. Adriele. Falta Adriele. Falta Adriele, não. Já votei. A Adriele acabou de faltar, mas o Enilson voltou, gente. desde o que é livre. Tem mil de perguntas. Contate não para mim. Contate. Agora que ele funciona. Sim. É. Falta Adriele. Falta Adriele. Falta Adriele. Falta Adriele. Olha, está vendo bem mais rápido. Só para pegar a impressão. Já estou. Pediu a palavra, por favor. Falta Adriele. Falta Adriele. É, só porque eu ouvi meu nome e eu não entendi muito bem sobre o que que era. É só registrar a sua presença, que eu não tinha registrado ainda. Ah, ok. Tudo bem. Só registrar a sua presença. Boa tarde. É que precisa ficar na plenária, já estou registrado, na gravação. Ok. Todo mundo votou. Aprovado por unanimidade. Festival do Rio 22... 23, 22, 2001. Vamos, então, para o próximo relato, que é o Plano Anual de Atividades do Instituto CPFL em 2024. Rafael. Rafael de Freitas Peixoto, eu relato. Boa. Boa. Então, o projeto... Se a gente pode fazer uma votação eletrônica fora do... O projeto é o Plano Anual de Atividades do Instituto CPFL. Ele prevê, além da manutenção dos programas já existentes, ele prevê a manutenção, difusão e produção de contornos audiovisuais sobre cultura contemporânea. Então, é um plano que mantém a entidade durante o período de um ano e também prevê a produção de 10 novos curta-metragens de até 15 minutos, 10 novos conteúdos de média-metragem e 10 novos conteúdos no formato de podcast. O Instituto CPFL é uma entidade que já tem bastante... bastante tradição na questão do incentivo à cultura, tem programas diversos, chamadas públicas diversas, tanto para música, para artes plásticas, para outros conteúdos também, que produzem cartão filosófico, enfim, tem uma atuação em hospitais, com projetos de leitura em hospitais, ou seja, é um conjunto já consolidado. O orçamento total do projeto solicitado foi de 3.789.652,50, totalmente incentivado, sem outras fontes, ele está enquadrado no artigo 18, ou seja, de 5% de baixa do fiscal. Não teve nenhuma goza de parecer em cima de orçamento, o orçamento não tem nenhum item acima da mediana dos projetos, nenhum item que saltou. E, por conta disso, eu sou favorável à aprovação do projeto e sou medo por questões de valor, eu sou medo à análise da comissão. Alguém tem alguma dúvida? eu vou abrir, então, a votação do próprio... Rafael, eu só queria fazer uma... Josiane Osório. Josiane, vai. Desculpe, eu esqueci, tá? Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, a gente não consegue identificar o que ele está falando. Ela está falando. Fala, Josiane. Rafael, dentro das ações do projeto, eles prevêem mostras dos curtas no espaço, é por meio de edital. A exibição dos conteúdos vai ser feita através do site deles na internet e no canal deles no YouTube, de forma gratuita. Respondido, Josiane? Os filmes vão ser selecionados por meio de edital, é isso? É produção de curta? Não, não. Eles têm... Não é difusão de curta? Não, não. É produção de curta. Eles vão produzir os curtas com a equipe interna. Os curtas são baseados em diversos temas, tem uma desigualdade, mudança climática, migração de refugiados, direitos humanos, tecnologia, diversidade, saúde, bem-estar, saúde mental, educação, felicidade, futuro. Ou seja, eles fazem as curtas. Existe dentro do orçamento uma linha de roteiro, então, não vai haver um edital para a produção dos cursos. Eles vão produzir internamente pelo Instituto com chamada e com os realizadores que eles já têm dentro do cadastro deles. Então, eles preparam e preparam e cada eixo temático tem a produção de um material, tanto de um curta quanto de um médio, e eles depois fazem a exibição disso gratuita na internet. E aí, Josiane, uma vez para a gente vai olhar. Não, ok, né? Ok. Assim, isso não é produzido por agência de publicidade, né? Os filmes, os filmes, não sei. Aqui no projeto, isso não é dito, não entra mais detalhes. Posso abrir a votação? Mais alguém? Abrindo a votação do clonar de 23 e 24, sete, o clonar de atividade do Instituto CPFL 2024. Posso me ausentar aqui, porque está na hora de votação, e eu tenho que votar. É o seguinte, peraí. Tem alguém com o microfone aberto ou está querendo falar? Já sabem? Já estão votando. Companhia Paulista do Força e do Instituto CPFL. Parece que a partir da área. Quem tiver alguma dificuldade na votação, tem muita gente aqui, mas está aberta a votação. não tem determinado, não tem determinado. Não tem determinado. Obrigado. Se não serve um concurso anual, a gente faz bastante o nosso ano de antiguidade do Instituto CPFL 2024. Pessoal, nós vamos receber até o dia 30 de setembro o prazo do máximo para apresentação dos planos anuais. Nós vamos receber muitos planos anuais. Acho que esse ano vai ser uma quantidade e talvez é. Hoje eu tenho sido abordado por várias supressões e que estão voltando a apresentar seus planos anuais e vamos ter uma quantidade bastante grande ao longo dos três últimos meses, no novembro, dezembro, quando esses planos começam a cair nas caixas de vocês. E aí vocês ficam à vontade na hora de examinar esses planos anuais. A gente vai ter planos anual de 40 milhões, de 30 milhões. O plano anual, por exemplo, do plano bianual do Museu da Manhã é quase 70 milhões. Então são projetos bastante robustos de valores muito altos e vocês ficam à vontade para trazer para a plenária principalmente esses projetos que foram fechando. É muito grande. Eu recomendo que a gente faça essa votação para ficar registrado na nossa ata, que foi feita a votação por todos. é... Não é esse projeto, não, né? Alguém quer dar algum aviso? Alguma pergunta? Algumas dúvidas para a nossa plenária de Natal? Sabe que é a palavra, alguma coisa que resolveu aquela questão, hein? Eu queria sugerir... Posso falar, Newton, com esse negócio? Pode. Então eu queria sugerir que já que essa plenária foi gravada, que seja inserida a acessibilidade nela, eu posso orientar as contas. Tenho certeza que nas rubricas que as contêm há espaço para botar acessibilidade e que só seja disponibilizada no YouTube com plena acessibilidade. É mais difícil fazer ao vivo, mas depois é mais simples de contemplar. Essa é a minha sugestão. Ok. Eu vou discutir quase que essa questão, essa sua sugestão. Ok. Mais alguém? Então podemos encerrar. Obrigado a todos. Estamos encerrando a reunião de número 30. 35 da Comissão Nacional do Certificado de Turma. 35. Não, aqui eu fechei. Essa já é a próxima. Já apareceu a minha tela. Ah, sim. Está bem empurrado. Já apareceu na minha tela. E a câmera funcionou? E eles já podem analisar para 35. Já apareceu uma coisa tão rápida. Já apareceu na minha tela a seção 335. A gente encerrou a 334 e já está aqui na tela. Está ficando bom, né? E fala que eles já podem analisar mesmo. Vamos, logo que a gente tiver a programação fechada da Quimique de Natal, a gente divulga com todo mundo. Tem uma divulgação, tem uma atividade paralela que é o Of Quimique, mas a gente vai combinar lá. Né? Que são das noites. A gente tem que se encontrar. E obrigado a todos. Até Natal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até Natal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praia. Obrigado a todos. Paldinho. Grande o balco. Falou, estamos aí. Tchau, tchau.